O Penso Sobre Efeitos é um programa de vídeo para ser exibido na internet, é uma websérie, onde cada episódio eu pretendo contar a história da construção de um efeito, um time de guitarra. Hoje em dia, a possibilidade que os pedais, pedaleiras e rex de efeitos estão proporcionando aos guitarristas são gigantescas. Algumas vezes, após alguns shows que eu já fiz, algumas pessoas vieram me perguntar pô, mas você tem alguma base que solta junto, tem um teclado, o que acontece? Acontece que às vezes você dividindo o sinal da guitarra para mais de um lado, colocando efeitos diferenciados para cada lado que você mandar o sinal da guitarra, ela pode soar mesmo como dois instrumentos. Várias empresas estão fazendo, criando novos efeitos, novos pedais, e as possibilidades para os guitarristas agora são maiores do que nunca. Todo lugar que eu vou tocar, tem sempre uns 10 ou 15 caras que chegam assim, pô, eu também tenho guitarra, eu também sou guitarrista, e pô, o que é que você está usando? Como é que faz aquele som ali? Olha, eu tenho tal guitarra, eu tenho tal pedal. E eu percebo que a grande maioria não está ligada ainda nas grandes novidades que tem nesse ramo. Daí veio a ideia de fazer o programa, para botar todos os primos nos is, explicar tchintim por tchintim, um monte de coisa, como faz tudo isso, como chega nesses resultados, sabe? Cada pedal que eu uso, cada pedaleira que eu tenho aqui, é uma caixa de Pandora. A gente sai milhares de possibilidades. E é com essas possibilidades que é bem divertido brincar. E é com essa evidente coisa ... derecha, vamos lá, gente, A CIDADE NO BRASIL